Uma mostra na capital reúne caricaturas de atletas de vários países que estão na disputa por medalhas nas Olimpíadas Rio 2016. O repórter Jacques Leal foi conferir e tem as informações pra gente. Desenvolvido pelo cartunista Felipe Soares, a mostra reúne 16 quadros caricaturados de atletas nacionais e internacionais que disputam as competições dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Pra falar sobre esse trabalho, vou conversar com o autor das obras. Como é que surgiu a ideia, Felipe, de caricaturar atletas olímpicos? Olha Jacques, eu recebi um convite do pessoal aqui do Centro Cultural Salgado Filho e na realidade a ideia é essa. Transmitir através desses quadros, de uma forma caricatural, pessoas que estão em evidências nas Olimpíadas. Agora, que critérios você adotou pra escolha desses atletas? Eu escolhi atletas que estão em evidência, como por exemplo o Zambolt. O cara é mais rápido que o vento, né? O Michael Phelps, por exemplo, que acaba de ganhar mais uma medalha pro seu país. São pessoas assim que representam bem os seus países, né? Esse foi um dos critérios, como por exemplo a Natália, que é fera demais no vôlei, né? E é promessa de medalha. Agora, como é que foi fazer esse trabalho? Demorou muito tempo? Não? Como é que foi? Olha, foi um tempo recorde, na verdade, né? Foi um desafio pra mim e eu fiz 16 quadros em um tempo assim bem curto, na verdade. O que foi o maior desafio aí? O maior desafio é captar a expressão da pessoa. É. E é algo assim, sempre que eu valorizo muito. Ok, muito obrigado então ao cartunista Felipe Soares. A Mostra Caricaturas Olímpicas fica em exposição até o dia 31 de agosto, aqui no Centro Cultural Salgado Filho. E a entrada é gratuita. Jacques Leal, para o Jornal da Câmara.